Tudo o que você precisa, sempre vai encontrar em Jesus, você não vai encontrar em outro lugar, você vai encontrar em Jesus, você pode tentar outras coisas? Pode até parecer que funcionou alguma coisa e tal, mas é só camuflar, sabe? Resolver não, se você quer uma vida resolvida, uma vida mudada, uma vida que progride, uma vida que flui, é com Jesus. Ele é o caminho, a verdade é a vida, é o pão da vida, é a água viva, é a porta. É só abrir o coração pra Ele, entregar a vida pra Ele, as coisas são mudadas, Deus ama você, Ele ama você. E tudo o que você precisa, você encontra nele. Tudo, não falta nada. Ele é a mudança de vida hoje. O resto, engana. Às vezes você pode ter até uma melhorazinha, mas mudar é com Cristo. O resto, emano. É. O resto, emano. O resto, emano. Legenda Adriana Zanotto